E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Caju e sejam bem-vindos a mais um vídeo do lixo ao luxo. Estamos aqui grelhando frutas, banana no caso, dando continuidade aqui a nossa série. Vamos aqui logo no banheiro. Eu acho que a gente devia colocar uma ducha aqui nesse banheiro. Mas eu não vou fazer isso. Vamos comer, pegar uma porção aqui das frutas dele. Ele fez banana flambada galera, vocês estão pensando que aqui o negócio é fraco, não é não. O negócio aqui é muito bruto. Vamos ver aqui, ele pode desligar. Não dá pra desligar? Ele não vai conseguir dormir com essa música. Vamos ver. Porque aqui é mais confortável e às vezes ele consegue dormir. Acho que ele não consegue dormir por causa da música. Vou tentar de novo. Não, não consegue. Não adianta. Vai ter que sair no banquinho da praça mesmo. Vamos vir aqui... Não, já sei. Janete tá paqueradora. Vamos paquerar Janete. Janete, você é gatinha. Vamos conversar. A orientação engraçada pra Janete. Ele tá fedido. Nossa senhora, como ele está fedido. Mas, vamos conversar. Conversando. Pergunta sobre o dia dela. Conversar sobre o melhor isca. Conhecer. Vamos observar as estrelas juntos. Ele é um mendigo. Segura-se. Possibilidade e carisma. Olha lá, eles podem ser felizes juntos num dia desse, né? Vamos continuar conversando. Pergunta sobre o dia. Vamos discutir interesses. Pergunta sobre a carreira. Eita, cheio. Aí, ó. Tá massa. Né? Aumenta ali o social dele e tal. E ele ainda ganha uma namoradinha. Ela está envergonhada. Por que será que ela está envergonhada? Não sei. Já chega de observar as estrelas, né? Vamos conversar aqui. Tranquilamente. Tudo bem se tá fedido. Né? Ela é adolescente. Ela é adolescente. Vai ficar um pouco estranha. Já vou observar as estrelas de novo. Não. Parou de observar as estrelas. Vou continuar conversando aqui. Entusiasmar-se com o solo de guitarra. Acho que ela não vai querer abraçar ele porque ele tá fedido. Daí eu não quero pôr, entendeu? E ele não pode ter relação com ela. Tchau. Tchau, Janete. Vamos mudar aqui de lugar. Aliás, vamos pra casa. Vamos pra casa. Não, não vamos pra casa. Vamos. Viajar. Pro outro parque. Porque lá tem um lugar melhor pra gente dormir. Eu acho que vai ser muito, muito melhor mesmo. O que é isso aqui? Iluminada pelas estrelas. Tá inspirada. Eu não vou perguntar mais. Tá, conversou bastante. Pãs. Agora vamos pra lá. Pro outro parque. Parque. Vamos pra um parque. A gente viaja bastante para os parques. Eu não sei nem se gasta dinheiro isso. Eu acho que não. Deixa eu ver. Se gasta. Se gastar, vou ter que parar de fazer isso. Porque eu tô fazendo e não tô vendo. Não, não gasta. Ótimo. Não gasta. Massa. Podia ter como, tipo, nadar, né? Mas não tem. Vamos vir aqui. Lavar as mãos. Escovar os dentes. E tirar um cochilo. Porque aqui é silencioso. Não tem. Não tem música aqui. Então, vai ter que ser assim. Né? Não tem jeito, não. Vai ter que ser dessa forma. Ó. Tá aí. Pra gente ganhar um pouquinho de higiene. Só assim que eu vou conseguir fazer isso. Ele acordar, ele vai fazer a mesma coisa. Depois ele vai tirar mais uns dois cochilos. Pra subir ali. Porque essa é a forma que a gente tá encontrando de fazer isso, né? Então vai ter que ser assim. Ih, só ficou verde. Aí agora vai ficar verde ali. A energia dele. A energia dele já não tá mais velha. Ela não pára. Lavar as mãos. Falar o dente. De novo. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Tá durante o dia? Então pode ser que tem uma galera aqui fazendo uns grelhados, uns negócios. Ó, não tem. Mas tem uns aqui. Tá tudo estragado. Tudo estragado as paradas. Então não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vive nesse negócio. Como é que pode isso? Aí já faz um xixi. Aí já lava a mão de novo, né? Legal. Pronto. Daí, aí deu. Né? Dali deu. Então a gente vai vir pra cá. Eu vou botar ele pra pes... Pescar... Não sei se eu botei pra pescar. Vou pescar. Vamos pescar. E ver se chega alguém. Aí a gente tenta fazer um show. Vamos ver se vai chegar. Ó, chegou um. Chegou outra. Tá vendo? Chegou uma galera. Então a gente pode vir aqui. Botar ele pra tocar. Eu vou botar ele pra tocar bem aqui, assim, ó. Bem aqui desse lado. Vamos colocar ele pra fazer jam. Eu acho que é isso que dá o dinheiro pra ele. Eu não sei se é. Mas eu acho que é. Deixa eu ver. Ele subiu de nível de novo? Não. Pescou alguma coisa. Pescou uma pitaia. Ó, vale 16. Aí já dá pra gente vender. Vendendo a pitaia. Não, eu não vou botar ele pra fazer jam agora, não. Vou botar ele pra comer. Ele precisa comer. Tá pronto aqui, ó. Pegando uma porção disso. Batata assada. Isso daqui é? O que é isso aqui? Batata assada também. Tá, já pescou. Ó, a truta vale 29. Vou botar ele pra comer. E aí depois que ele comer, ele vai... Tocar o violão dele. Cantar músicas. Ai, vamos ver se ele ganha uma graninha aqui. Tomara que consiga. Que ele ganhe uma grana. Aí, ó. Toca aí. Toca aí mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele ganha dinheiro. O pessoal não tá muito olhando. Ó, ganhamos 8. Ó, o John. Ó, mais 8. Tão ganhando dinheiro. Ai, meu filho. Cantar músicas. Vai. Vamos ganhar mais dinheiro. Ah, não deu. Vai. Fazer jam. Não sei o que que é jam. Não sei mesmo. Cantar músicas. Colocar uma música de rock. Pela estrada. Ó. Mais 8. Show. John gostou. Fazer uma apresentação engraçada pro John. John curtiu. Colocar no inventário. Como é que eu tô estrando no inventário. Eu não sei. Não sei mesmo. John está feliz. Ele sempre está feliz. Sempre. Sempre está feliz. Hum, isso é um relogio sincero ao John. Os dias mais consoles de guitarra. O lugar do dia. Mas escolhas românticas não. Por favor. Ele é da nossa outra família. Ele não pode ser romântico. Não é uma conversa profunda. Só pra aumentar o social. Já vamos comer aqui de novo, né? Pegaram a porção aqui. Em conjunto. Vamos ver se a gente come. Acho que ele foi embora. Se fosse embora. Tá tudo bem. Bom, a gente já entendeu como é que faz pra ganhar dinheiro com... O violão. É de 8 em 8, mas... De 8 em 8 a gente chega lá. E eu quero guardar ele no inventário. Como é que eu faço? Tenho que achar ele aqui de novo. Meu Deus do céu. Eu perdi o moço. Ai, meu Deus. Não tem como. Volto lá pra ele. Não tem como eu fazer coisa aqui. Ele sai. Sai sozinho. Cadê colocar no inventário? Não tem essa opção aqui. Não tá tendo. Não tá tendo. Só dá pra sentar ali. Vou botar você pra dormir aqui então. Tira um cochilo. Ó o Danilo. Danilo é nosso amiguinho. O Danilo é puto demais. Tipo, ele chuta o negócio e arruma. Tudo bem, né? Vou tirar outro cochilo aqui. Dormir de novo aí. Dorme, dorme, dorme. Eu acho que... Eu vou dormir mais um pouco. E vou pra casa. Eu vou comprar o nosso cavalete. E a gente vai fazer umas pinturinhas. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Não tem como. Não, primeiro eu vou colher aqui. Colher a maçãzinha. Colher a maçãz. Uh! Está fedido. Subiu o nível de habilidade de comédia. E desistir a mais. Tá, pode ir pra casa agora. E vamos comprar um cavalete. Ver se a gente consegue fazer uma pintura bem boa. Ele vai ter que subir a habilidade, obviamente. Mas vamos ver se dá certo. Eu espero que dê. Do fundo do coração. Nosso violão não veio embora com a gente. Mas... Não tem problema. Vamos vir aqui. Comprar um cavalete. Olha, dá pra comprar um microfone. Não é barato com o cavalete. Vamos animar a plateia. Olha o preço do violão. Não dá pra comprar um violão agora. 600. Ah, não. Ah, tem esse aqui também. Vamos comprar um cavalete. Eu espero muito que a gente consiga ganhar dinheiro com esse cavalete. Pintura clássica. Ele tem que pagar. Eu vou olhar as estrelas. Não, fazer abdominais. Cuidar de pintura. Ela está pintando uma lhama. Que previsível. Pintando uma lhama. Vender. Criar copo e mundurar. Não, não vender. 73. Tá. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Deixa eu comprar uma privada. Pode ser essa aí mesmo. Usa a privada, filho. Usa! Achei que eu não ia usar. Eu ia ficar braba. Eu já ia ficar braba. Vai, eu já faz ali. Vigiene, você vai ter que ficar fedido mesmo. Vai ter como não. Vai, já sobe de nível também, ó. De carisma. Pintura nível 2. Ótimo. Já estou terminando. Terminou. Vender. Mais 75. Já faz aqui uma pintura clássica inspirada. Tem que subir esse nível aí. Pra gente conseguir um negócio mais caro. Terminou a pintura. E vender. Por 113. Olha só. Vamos fazer uma média agora. Que aí a gente acha que ganha mais. Dinheirinho. Eu acho que é meio óbvio isso. Mas tudo bem. Foda que ele precisa... Olha lá. Ele ganha dinheiro. Mas... Ele tem que gastar o dinheiro. Ai. Bosta. Não era pra fazer isso. Ah, foi. Já foi. Já foi. Não tem como não. Vamos ver o que ele está fazendo agora. Acho que é uma paisagem. Parece que é uma paisagem. Vamos ver se ele sobe de nível. Cadê? Aqui. Já está nível 3, ó. Está fedido, filho. Eu sei que você está fedido. Continuar a pintura da paisagem. Vai que você tem que aproveitar. Você está inspirado. Terminou? Vender. Ó. Vendeu 138. Está Freud. Porque ele tem que gastar dinheiro pra ganhar. Então vamos cavar. Colher. Colher. Vamos vender tudo isso daí. Vamos tentar pescar alguma coisa. E o vídeo vai acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, tá? Estamos caminhando um passinho atrás do outro. Mas a gente chega lá. Quando a gente for montar a casa vai ser um negócio bem top, tá bom? Então é isso. Um beijo. Não se esquece de avaliar clicando em gostei. De se inscrever aqui no canal. E tchau. Tchau. Tchau.